Depois de apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição e criticar Lula, o bispo Edir Macedo fez um vídeo que está causando bastante polêmica. Confirmada a vitória do petista no último domingo, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus disse que é preciso deixar a mágoa para trás e perdoar Luiz Inácio. Além disso, ele falou que a vitória de Lula aconteceu segundo a vontade de Deus. Confira o vídeo a seguir. Nós oramos, eu orei. Ó Deus, eu quero que o Bolsonaro ganhe, mas seja feita a tua vontade, sobretudo, porque o Senhor é que manda. Deus fez a vontade dele. Eu pedi para ele fazer a vontade dele. Ele fez, graças a Deus. E o diabo quer exatamente isso. Quer que o Brasil fique com ódio, com mágoa do Lula. Ele se candidatou, o povo votou e ele ganhou e acabou.